Tenente Davi, o que a polícia militar pode informar a respeito desse fato que aconteceu no bairro Mutirão? O indivíduo conhecido como Leandro, morador da próxima Rua 10 no Mutirão, desferiu um golpe de facão, segundo populares, na perna de uma senhora lá, que é a moradora também vizinha dele, na perna direita, por trás do joelho da senhora. Parece que foi grave a situação lá? Positivo, o estado dela é bastante grave, não sabe se ela vai entrar em óbito. Foi removida daqui para outro hospital para ver as condições, o que pode ser feito. Tenente Davi, o que poderia ter motivado isso? Esse rapaz já tem um histórico bastante grande de ocorrências, bastante alterado, usuário de droga, e não disse que entrou em atrito com essa senhora lá, que é moradora lá próximo, e acabou ele cometendo esse crime. A polícia já conseguiu saber do paradeiro dele, já conseguiu efetuar a prisão? Não, até o presente momento não, estamos no encalço dele. No momento a ajuda da população conta muito? Positivo, ele está na POP Preta, Praca é 7882 NXP.